Durante o evento, a presidenta Dilma também falou sobre a proposta de orçamento de 2016 enviada ao Congresso Nacional, que prevê um déficit de 30 bilhões e meio de reais. Segundo ela, a previsão das contas públicas para o ano que vem foi transparente. Nós estamos evidenciando que tem um déficit. Estamos sendo transparentes e mostrando claramente que tem um problema. Nós não fugiremos das nossas responsabilidades de propor a solução do problema. O que nós queremos, porque vivemos num país democrático, é construir essa alternativa. Passamos por um momento de dificuldades. As receitas no Brasil caíram. Essas receitas não ficarão eternamente em queda. Elas tenderão a se recuperar na medida que o país se recuperar. Nós acreditamos que, neste momento, é possível antever que, num futuro, nós teremos um processo de recuperação, porque já produziu efeitos em algumas das medidas que nós tomamos. Mesmo com essa variação cambial, a inflação tem uma tendência a reduzir-se bastante nos próximos meses. Ao mesmo tempo, a própria desvalorização cambial tem levado a um aumento das exportações. Nós acreditamos que o investimento na área de infraestrutura, que o investimento na área de energia, que o programa de exportações, que não é só câmbio, é também convergência regulatória, a corpos comerciais com vários países, tudo isso tenderá a levar a uma situação bem melhor no futuro. Mas não estou afastando a necessidade de fontes de receita. Não estou. Não estou afastando nenhuma fonte de receita.